Cadê a Karine Roma? Deixa eu dar uma mexida com ela aqui. Ô Karine, aí na sala digital, tem busca a respeito disso? As pessoas procuram saber da vape e tal, desse cigarro eletrônico, se faz mal, se não faz? As pessoas procuram isso com frequência? Você que monitora tudo aí da internet via Google, Karine? Oi, Joel. Então, o pessoal vai ao Google para buscar. Mais uma notícia ruim. O vape é 50% mais buscado do que o Narguile, que é meio que uma imitação do vape, só que é aquele outro tipo de cigarro que o pessoal fuma com a mangueira, uma tradição árabe que o pessoal utiliza. Então, o pessoal vai ao Google, inclusive, fazer algumas perguntas como se faz mal, como você mesmo disse. Mas, claro, a gente vive alertando aqui os riscos do vape e também, Joel, é um outro tipo de pergunta. O pessoal quer saber onde vende, então essas perguntas são muito frequentes no Google também, porque o pessoal recorre e é muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa no Google, porque é um perigo muito grande. E a gente preparou daqui da sala digital, Joel, uma imagem para mostrar como que funciona quando a fumaça entra no pulmão e aí como que prejudica isso. Então, a gente fez direto aqui, o Johnny da sala digital montou para a gente. Vou pedir para começar de novo essa imagem para você ver. Aqui um pulmão saudável, né? E aí, quando a pessoa ingere, a gente percebe que o pulmão vai ficando um pouco mais desgastado, vai ficando mais escuro. Porque é isso que acontece, como os médicos explicam para a gente aqui, Joel, ó, está vendo como que fica? E com essa constância, o pulmão fica desse jeito e aí acontecem diversas coisas, como, por exemplo, às vezes vira até uma infecção generalizada, como os especialistas dizem. Oi, Joel. Você está chamando a atenção para o pulmão aí? Você ouviu eu falar antes da matéria do cara lá dos Estados Unidos? Sim. E eu pesquisei esse caso aí, tem uns 30 dias, mais ou menos. Houve um acúmulo de óleo nos alvéolos pulmonares, nos alvéolos, no pulmão como um tudo. Imagine, o óleo ficou lá inserido no pulmão do cara, o cara não conseguia respirar mais. Então, eu acho que é importante discutir esse tipo de assunto, exatamente para mandar a resposta em cima das perguntas que você disse que são feitas. A principal delas é se faz mal, né? Exatamente. Se faz muito mal. Ficou mais do que claro isso na reportagem. Carine, mais uma vez, muito obrigado. Qualquer novidade, nos avise. Cadê o Daniel Oliveira?